Os fogos de artifício fazem parte das comemorações de boa parte das datas festivas nessa época, que esse ano ainda conta com a Copa do Mundo. Mas os animais de estimação é que não gostam nada dessa forma de comemorar. Isso porque eles têm uma audição aguçada, principalmente os cães, e muitos deles acabam entrando em pânico, podendo desencadear outras doenças. A ação que desencadeia é o medo, é o instinto de fuga. Não é que o som dos fogos de artifício não faça doer o aparelho auditivo. Incomoda, porque o que nós ouvimos eles escutam quatro vezes mais. E aí, na verdade, deflaga o sistema de fuga. Então, na verdade, eles fogem por medo. O fato de você ter medo vai provocar esses dois sintomas principais, que é o tremor da musculatura e a celorreia, que é o excesso da salivação. E, dependendo do paciente, se forem animais extremamente nervosos, ou que possam ter tendência a fazer convulsão, eles podem até entrar num estado convulsivo levado por medo. O que também não quer dizer que seja epilepsia. Epilepsia seria um quadro sequencial de convulsões. Então, assim, a convulsão pode ser levada por medo, por uma baixa de glicose. Fernanda é dona de sete cachorrinhos e conta como eles sofrem com os vizinhos, que insistem em soltar fogos. Meus cachorrinhos e os outros aqui, a gente vê, da vizinhança, sofrem muito. E as pessoas, eles soltam fogos sem pena, né? A gente, às vezes, pede para não soltar. Para o próprio vizinho, as pessoas não param. É uma pena. Os bichinhos sofrem muito. Alguns cuidados podem ser tomados a fim de diminuir esses transtornos causados aos bichinhos. Afinal, eles não merecem passar por isso. Ele pediu para que a gente mantivesse os cachorrinhos dentro de uma área de casa fechada, tapasse o ouvidinho dele com algodão, fechasse a cortina, levantasse um pouquinho o som da TV. Eu acho que isso é uma recomendação. Até porque os cachorros, nessa época, eles fogem, se machucam, entram atrás de tanque. Ou seja, é um perigo. O ideal é você procurar um adestrador para poder orientar o proprietário a fazer isso. Porque você pode dessensibilizá-los de uma forma adequada e segura, mas com uma orientação certa. Você tem medicamentos que os veterinários alopatas usam, que são sedativos, que são calmantes. Você tem medicamentos dentro da homeopatia que não só trabalham como calmantes, mas também trabalham o núcleo do medo. E é até legal falar disso de núcleo do medo, porque não são nem todos os cães que fogem. Alguns cães têm medo e daí desenvolvem trauma do som. Mas nem todos os cães precisam disso. E você também tem terapia de florais que pode ajudar também na questão da dessensibilização do medo. Tchau, 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 tchau.